Uma coisa bem interessante, nós estamos falando aqui de personalidades, de modelos, de pessoas. Então, vamos desclassificar um pouquinho a história do macho, a história da mulher, a história do trácio, mas sim não classificar com a pessoa. Nós somos frutos de modelos. Então, às vezes, por preconceitos, por uma educação distorcida, ou até por uma evolução que nós estamos vivendo hoje, que a mulher hoje tem direitos, que a minha mãe não teve. Então, eu perdi a minha mãe com os oito anos. E no dia do velório, com o caixão na minha frente, eu descobri coisas da minha mãe que eu jamais conhecia. Ela era tímida e quieta. E daqui a pouco, o meu pai diz, por que o velório, num lugar tão grande, se a minha mãe não conhecia ninguém? Eles estão perdendo quando eu conhecia. E é que não lotou de gente. E eu vi que precisava da minha mãe morrer para ela ser a você. Olha que loucura, gente. Então, às vezes, a gente está convivendo e está como uma águia dentro do carinho negro, vivendo como carinho. Então, quando tu começa a mudar a mentalidade, mudar a visão, tu tem uma situação ordinária, mas tu encontra alguém que diz assim, ah, eu posso te mostrar um novo caminho. E, às vezes, a gente não encontra essa pessoa porque a gente não quer encontrar, porque tem medo de toda situação que tem que encontrar, família, empresa, negócio, tudo. Porque hoje tem três tipos de pessoas que dormem, as fracas e as doenças. As fracas, se não tiverem apoio, elas não vão ter condições de acordar. As doentes precisam de um processo mais acelerado. Encontrar umas lúcias da vida, uma pessoa bem posicionada, uma pessoa que dê tempo para olhar para ela e dizer assim, ah, vou te mostrar algumas coisas diferentes. Vou te virar, mudar o ângulo da tua visão. Então, a tua lente está distorcida. Uma coisa que está enxergando pequenininha, é só virar. É uma sintonia. Então, aquelas que estão realmente, as que dormem, elas não querem, elas fazem parte desse espaço, lando, se forrolando, não, eu não quero nem mexer nisso. Porque, uma vez, o médico disse assim, ah, vai dar trabalho. Nós, numa conversa, num fórum, ele disse assim, ah, chuta o balde. E eu disse, cuidado, que a gente não sabe o que tem dentro do balde. Sim. Então, é muito fácil a opinião da vida do outro. Eu preciso me cercar de pessoas que, realmente, possam me dar uma informação um pouco mais ampla. Eu tenho uma visão maior sobre o que pode acontecer, o que pode ser de pior para mim. Porque, às vezes, as amigas, as amigas, larguem esse traste. Mas, o traste aqui dentro são os ritos, os medos, as inseguranças, as dúvidas, os fracassos. E, na verdade, o fracasso é o preâmbulo do sucesso. Então, faz parte da vida da gente esse processo de, até, doença. Falta de capacidade. É, a gente pode estar doente, mas, realmente, doente. Como assim, as pessoas, elas dependem daquela pessoa, né? Porque estão doentes. Claro. A pessoa doente não consegue sentar sozinha. Ela precisa de alguém. Apoia. Então, daqui a pouco, o meio, sempre que o meio, é determinante para a vida da gente. Porque o meio faz, ou tu elevar o teu entendimento, o conteúdo que tu está trabalhando, ou faz tu ficar raso. Dependendo do meio, tu está, assim, é, graças a Deus, eu tenho um prato de comida. E tem o meio, tu está, assim, não, eu tenho capacidade de mostrar porque que eu vim. Então, o meu entendimento e a minha vida, esses 30 anos de companheira, só me foi dando treinamento. A loja, eu sempre digo assim, a loja, o produto, que aumenta a essência física, limpe as tensões, foi um veículo que foi inventado, que eu digo, Deus me deu para que eu possa ter acesso às pessoas. Porque o principal objetivo é levar melhor entendimento, melhor saúde, maior conforto para as pessoas. E quando a gente fala de saúde e bem-estar, meu Deus, isso aí nós vamos falar a vida inteira sobre os alunistas. E claro que começa pela cama, porque quando tu dorme bem, tu desperta bem. E tu despertando bem, tu vai ver o que? Vigor, qualidade de vida. Para enxergar de um entendimento diferente. Tu vai ver que, atrás do braço, tem uma pessoa que está, às vezes, trazendo um monte de cargas. Quando tu casa, tem que cuidar da tua carrocinha, da cheia. Cuidar dessa carrocinha cheia. Porque isso a gente só aumenta mais, né? Só vai acrescentando. Então, a gente tem que começar a entender o que é, o que precisa de um processo de mudança. E hoje, meus queridos, nós sabemos todos que tu dá um clique e tu sabe tudo. Porque a informação fica. Mas, às vezes, não tem força para dar tudo aqui. Talvez esse problema seja o início de uma nova mentalidade para todo o tempo. Ou seja, a ideia é para que as pessoas vejam que, neste pedacinho aqui, da NET, no canal 6, tem alguém que vai estar preocupada, como a Marília, e sempre trazer o melhor para que você tenha um entendimento maior. Então, fique conosco e ouvindo mais situações bem maravilhosas de cada um, que estamos aqui para ajudar e dar o nosso melhor. Porque esse é o objetivo de vida. Cada um tem que dar o seu melhor. Acho que aquela questão de transformar um traste em um homem aconteceu na minha vida. Porque eu fui casada durante 15 anos, né? E durante esse tempo, o meu ex-marido, no caso, ficou muito duvente. Teve problemas de hepatite, enfim. E, de repente, ele começou a dizer que ia embora, que ia embora, que ia embora. E eu não estava entendendo. Poxa, mas agora que tu está bem. A gente fez todo um procedimento, que tu saísse dessa situação, né, bem séria de saúde, né? E a gente se dava muito bem. Não tinha problema algum, assim. O relacionamento era um casamento estável. De repente, numa manhã, depois dos dois meses que ele veio falar aí, ele me deu, me puxou, me tomou café, me deu um beijão, assim, daqueles beijos, assim, que tu. Isso, assim, ó. O João falou, como é isso? Não vai tomar isso. Gente, eu sabia que ele estava aqui dois meses depois. E como ele estava fazendo um tratamento bem cego, em função de muitas coisas, né? Eu fui até a plínica e eu achei que ia ter as cálides. Porque ele dizia assim, não, não quero mais sacanhar. E eu achei que ele estava bem, não sei lá. Ele já estava vivendo com outra mulher. Há mais de seis meses. E a gente não tinha uma relação, né, aberta, enfim, de intimidade. Eu achava que era alguma coisa em função de alguma mulher. Levanto para esse lado, que ele está até com a água, que ele está muito magro, enfim. Então, eu acho assim, ó, que ele se transformou num homem nessa hora. Porque ele já tinha tido outras circunstâncias de me trair. E nesse momento ele disse, eu não volto mais, eu não vou mais sacanhar. E eu, então, eu pensei, agora ele é um homem de verdade. Doutor Antônio, as suas histórias devem saber em várias deles. É, no meu lugar, boa noite, né? Boa noite. Eu acho o seguinte, passamente eu concordo com os colegas aqui do nosso debate. Eu tenho um lembro, desde, já antes, porque eu considero gente adulta, né, que existem pessoas e pessoas que estão na parte feminina como a sua mãe. Ah, sim. Tem a mulher trástica também, que nenhum homem merece. O que eu quero falar, não precisa falar. É só homem. Não, não, não. Não, não, não é só homem. Não, não, não é só homem, não tem mulher, gatinho, ó. Não, não, pior. Pior, pior. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que saber o que significa a palavra trástica. O que que vem a ser? Na minha opinião, o que é um pessoal do homem trástica? É um mau caráter, um carnalho, uma pessoa que não tem valor, né? Tanto serve para homem como para mulher. De uma maneira consciente, né? É, justamente. De uma maneira consciente, faz isso de forma consciente. E eu acho que o discórdio de ti, tu falaste que o cara já nasce um trástica? Não, falei que ele nasce macho. Chato, pergão, pergão. Macho. E ele pode se transformar num trástica? Geralmente. Ou não. E se transforma. Porque a mulher, desculpe, não quero ler, né? Geralmente, a mulher hoje em dia está muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Eu concordo. E a carência é o ponto principal das mulheres. Exato. Eu sei que a gente vai num evento, num bairro, porque é 20 mulheres, por exemplo, para um homem. Concordo. Eu tenho amigas, duas colegas minhas, conhecidos. Ah, hoje não vai estar mal namorado. Seja o que for. O que é isso? Carência. 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 Ela não vai, não vai, para se divertir, para arranjar uma pessoa conversar o outro, não. Ela vai estar arranjando um namorado. E dali, sabe o que é que dá? Não é o melhor ambiente para tu arranjar. Não é o melhor ambiente para tu arranjar. Não é o melhor ambiente. Não tem gente com problema. Não é o melhor ambiente. É que eu digo, quando a gente está em alto mar, se segura no primeiro palco podre, na primeira madeira podre, a gente acaba afundando do mesmo jeito. Aí é o que eu tive o corpo. Isso é a aparência. Ela começa a confiar com a pessoa, um ou outro, né? Aí, como não tem ninguém mesmo, arranjou aquele traste ou o sexo oposto, ela vai ficando. Bando com a barriga. Por isso que fica um ano, dois, cheirando, transando. Mas é, não. Se acomoda, né? Não fica acomodada. Ah, se o larga dele, quem vai tomar? Quem vai querer? Ah, é. É. É o medo. É o medo. É. Porque a mudança mexe nas zonas de conforto, tira nas zonas de conforto. Agora, importante essa colocação, até é importante o doutor ter falado sobre, ter tido esse, que não foi um bom entendimento seu, talvez eu não tenha expressado de forma correta. Mas, assim, a questão, todos nascem macho, isso é biológico, é científico. Então, o traste, o traste, ele pode ser, depois que vira homem, depois que você evolui e se eleva ao grau de homem, que isso é um caminho que você tem que tomar de uma maneira consciente e é um caminho doloroso, tortuoso e difícil. Depois que você se torna homem, você pode matar o traste, se você for um traste, traste, que é esse mau caráter, consciente, aproveitador, e tal, traste, oportunista, aproveitador, tudo que você pode matar ele e se elevar ao grau de homem. Mas, mesmo elevado ao grau de homem, o mágico você não mata nunca. É. Ele está sempre, ele está tornecido. E aí, todo dia, conscientemente, você vai levar ao espelho, que ele está falando sobre isso, pouco antes de você não estar olhando. Eu sou um sujeito que, todo dia, antes de sair de casa, normalmente fazendo a barba, eu olho no espelho e digo assim, hoje você vai ser um homem. Ah, meu Deus, pode ter a recaída do traste, então. Não, ser homem, ser homem, ser homem, ser processo, ser homem não é assim, é um caminho, e é um caminho difícil. É difícil. É um caminho difícil, porque existe, porque existe, mas tu te transformou num homem conscientemente. Depois eu vou falar aí sobre algumas diferenças entre o mágico e o homem, não diferenças, eu vou falar mais assim, as principais características de um homem, até para a mulher poder ter uma, pegar como base para uma avaliação. Mas, se eu deixar de, se eu deixar de me guiar pelo meu poder superior, conforme eu vou compreendo, o meu poder superior, se eu perder o contato com o meu poder superior, conforme eu o compreendo, se eu deixar de todo dia de manhã olhar no espelho e dizer assim, ó, tu é um pai de família, tu é um homem, tu não mente, e tu vai hoje sair do trabalho e voltar para casa. Se todo dia eu não tiver esse ato consciente, se todo dia eu não buscar uma evolução como homem, a nível consciente, eu perder essa, eu perco a pipa, e para eu, eu perco a pipa. E eu vou ficaritar. E eu vou ficar aoMark. Com o meu homem ir promover. Com o meu. Das pessoas coercentíram. E nós é caminhando nas provas. E você, das muitas informações que nos desirão de foco. Então, essa, essa observação dele todosKolando para ele e dizer, vai ser o homem hoje é determinante quanto, quem vai ser hoje Exatamente. A força sempre muda. A verdade é que quando tu fala que tu sai do projeto. Que eleva o teu entendimento sobre caráter, o seu posicionamento. Isso é uma vida saudável. Não vamos muito longe, nós lançávamos aqui antes de iniciarmos o programa. Estávamos gravando apenas o teatro e eu. E o salão estava em cíbrido. Aí vocês chegaram. Vocês chegaram. Eu me retirei e fui até o toalete. Quando eu retornei e abri a porta. Viu uma luz? Não. Cheiro. Perfuma. Fiz assim. No tomo. Mascha. 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 Isso era o aspecto macho. Eu não senti o perfum dele. Eu não senti o perfum dele. É. O macho inteiro. Olha. 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 O macho está chegando. O macho está chegando. Está que gostando. Não. Ele não está chegando. O macho é instintivo. Desculpa. O macho é instintivo. E nós somos seres racionais. E hoje. Como homem. A minha emoção é zero. Ela é relegada a terceiro, quarto plano. Eu sou um sujeito. Eu tenho sentimentos. O homem tem sentimentos. Eu tenho sentimentos. Mas eu não tenho emoção nenhuma. Nenhuma. Explica então. Como é que você tem sentimentos? É simples. Como é que você tem emoção sem sentimentos? É simples. Sim. Eu tenho sentimento. Eu amo o meu próximo. Eu amo ser humano. Eu amo ser humano. É. Mas. A minha razão. Eu tomei na frente. Se eu tiver que me apartar dele. Eu me aparto tomando. Porque eu não tenho emoção. Onde eu toro razão é emoção. Na emoção. Nós somos fracos. Sempre. Na razão. Nós somos fortes. Pensa aqui. Uma pessoa agora. Que me diga. Que teve uma atitude emocional. Que tomou uma decisão. Basada na emoção. E que se deu mais a vida. Que incrível. Um trágico. Mais alegria para hoje em dia. Que a carência é tanto. Eu tenho amigas minha. Que tem. Ah. Vem o trágico. Eu vou por ele. Não. Por que eu to do lado do trágico? É. Ah. Eu fiz o tema. Eu vou pra lá. Ele me serve. Ele me paga a janta. Ele me dá uma roupinha. Isso é amor. Não é amor. Não é amor. Não é amor. Não. Ou costume. Não. Então tu tá acostumado com o trágico. Todos agregando. Nesse tema. Que é importante. Pro crescimento e evolução. Tanto do homem quanto da mulher. Esses assuntos sobre. É macho que se transforma. Tem que nos transformar. Tem sim. Agora. O contraponto que eu quero fazer. É. Eu acho que não é a carência. A vida das pessoas. Que faz com que essas pessoas venham. Eu acho que é uma falta. Eu vejo né. Pelos meus entendimentos. Há uma falta de desconhecimento de si próprio. É. De quem eu sou. Do que eu gosto. Do que eu não gosto. De me valorizar. Porque com o autoconhecimento eu consigo compreender. De amor próprio. De amor próprio. De amor próprio. De amor próprio. A Maria do Carmo. 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 É isso né. É isso. Então assim. É o autoconhecimento como uma das fontes. Pra se evitar. E pra crescer. Exatamente quem eu sou. Pra onde vou. O que eu quero. Vem assim ó. Homens e mulheres. Todos tem que ficar bem. Então antes de terminar o programa. Eu quero te presentear. Porque tem que explicar. Pele linda. Mas já falando que pele não tem sexo. É verdade. Homem e mulher tem que ficar cheiroso. Bonito. Maravilhoso. Com a pele linda. Show de bola. É verdade. Eu acho que ele vai estudar. E antigamente se dizia que os homens eram metros sexuais. Agora eles já estão quilômetros sexuais. Eles já estão se tratando tantos que já passou de perto. Essa é uma coisa interessante. Mas.